E é chegada a hora da ração, né? Tão esperada Ele tá aqui em cima, ó gente Como ele é pequenininho, gente, ele só tem um mês É recomendado que se dê 200 gramas de ração seca por dia Eu uso esse copo medidor aqui, ó E fraciono a ração dele em 100 gramas de dia e 100 gramas à noite Mas não muito tarde, tá gente? São 6 da noite Pra que ele não fique defecando e urinando muito próxima hora de dormir Já que ele dorme dentro de casa porque ele não tem as vacinas Ele é muito novinho, né? Ele só foi vermifugado Então, gente, o que eu vou fazer? Ração de filhote, tá gente? Que tem todas as nutrientes dele Próprios, tem um potinho aqui dele, gente Olha, já coloquei aqui, ó, a quantidade da hora De manhã ele toma café da manhã com cuscuz, tá gente? O cuscuz, ele é um paliativo pra fome do animal, né? Inclusive tem muitas vitaminas e não faz mal Aqui, gente, ó, ele já tá ansioso E vamos lá, Lorde Como é que ele vai papar o papazinho dele, gente, olha Papando, gente Sempre acarinha o seu filhote Na hora que você estiver dando a comida dele Que é pra ele acostumar, tá? Se tiver mais membros na casa Acostume que esses membros também mexam no pote de comida dele Tá? Que façam carinho Pra ele não ficar com aquele senso de proteção de comida Que é perigoso, né, gente? Ele fica com senso de proteção E depois não deixa ninguém chegar perto do pote dele Da tigela, no caso Né, Lorde? Dá um episódio de casa Agora eu tô papando Eu não quero saber desse negócio de pessoal Eu quero só papar E assim ele papa, gente Ele não tem problema nenhum pra comer Desde o primeiro dia Ele come direitinho a ração seca, tá, gente? Ele tá bem desenvolvidinho Não sentiu falta da mãe Ele chorou um pouquinho no primeiro dia Mas foi bem pouquinho mesmo Eu achei que ele ia chorar a noite toda, gente Mas ele não chorou Ele é muito bonzinho E tá aí comendo, gente Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho, né Das primeiras alimentações dele Um beijo